Milhares de jovens estrangeiros se tornaram guerrilheiros do Estado Islâmico nos últimos meses. O anúncio foi feito por agências de inteligência europeia e americana. A luta extremista na Síria e no Iraque atraiu 20 mil novos combatentes, pelo menos 3.500 só do Ocidente. O Centro Nacional Antiterrorista dos Estados Unidos informou que o número de voluntários é muito maior do que na época das guerras do Afeganistão e do Iraque. A Casa Branca planeja enfrentar os extremistas por terra, num combate de três anos. O projeto deve ser votado pelo Congresso americano. Arlene, o que é tão atrativo, principalmente para os jovens do Ocidente, lutar no Estado Islâmico? Eu acho que em muitos casos a falta de noção do que realmente está falando. E o apelo da propaganda, porque vem um poder, como se esse poder representasse talvez uma realização, identificação com um grupo muito ligado realmente à necessidade que muitos jovens que estão segregados nas sociedades, alijados das sociedades, de encontrar um norte, um eixo, mas é um conhecimento, acho que muito grande do que realmente eles vão enfrentar. E a gente tem visto também depoimentos de pessoas que chegando lá, a única coisa que querem é tentar sair, mulheres, homens, seja quem for. A brutalidade do processo de conquistas territoriais do ISIS é muito grande. E por falar em conquista, hoje tem também perdas muito grandes sendo noticiadas por parte do ISIS, ou seja, regiões curdas que estão sendo reconquistadas na Síria, a Jordânia entrando de cheio agora, depois daquele ponto de guinada que foi o assassinato brutal do piloto jordaniano. Então, esse número é assustador agora de novos recrutas, mas também não acho que seja decisivo no quadro todo, eu acho que o quadro não está tão forte assim para o ISIS.